Fala, cativeiros e cativeiras de plantão! Já estou aqui pedindo o seu like aqui nesse nosso vídeo. Quem está falando é Lindomar Gomes. Eu estou aqui para quê? Para falar sobre a estreia do grande time de contagem no módulo 2. O Coimbra caiu o ano passado do módulo 1, como se fosse a Série A do Campeonato Mineiro para o módulo 2, que é semelhante à Série B. O time de contagem que está mandando, infelizmente, não temos estádio na cidade de contagem e os jogos estão acontecendo em Nova Lima. O time é de contagem, mas tem que jogar em Nova Lima. A estreia foi quarta-feira e o Coimbra perdeu de 2 a 0 para o Nacional de Muriá. Veja aí o que falou o Cícero Júnior na entrevista coletiva logo depois do jogo. Eu queria que você passasse uma vez no jogo para a gente. O primeiro tempo 0 a 0. O segundo tempo a gente tomou dois gols rápidos ali. Como que serviu essa estreia do Coimbra no módulo 2? Fizemos um bom primeiro tempo. A gente conseguiu impor o nosso ritmo, o nosso jogo. Não conseguimos reverter em chances de gol. Mas foi um primeiro tempo bastante interessante. E a gente depois, como você mesmo disse, tomamos dois gols rápidos de situações que a gente sabia, que eles atacavam muito ali pelo lado com o Marquinhos do Sul. E depois uma bola parada com o Gabriel Carioca, que é um atleta que a gente conhece bem, estava com a gente aqui. E que ele ataca bem o primeiro pau. Então foram duas situações que eram controláveis. Mas saem satisfeitos com a entrega, com a luta. Temos um time muito jovem. Perdemos para uma equipe que talvez, com certeza, está entre as quatro favoritas para esse módulo 2. E a gente sabe que vamos crescer na competição. É uma equipe jovem, média de idade, 22 anos. Mas a gente sabe da qualidade deles. Temos total confiança que eles vão superar. Que a gente vai crescer no mínimo da competição. E vamos dar muito trabalho. Pois é, galera. O próximo jogo do Coimbra será na segunda-feira, dia 2 de maio, às 20 horas e 30 minutos. E, claro, o seu Catimba Esportes vai trazer as emoções de União Lusiense e Coimbra. Acompanhe. Vamos torcer. Vamos subir, Coimbra!